Na Europa parece que está a haver uma certa tendência para uma frente-esquerda, precisamente porque se está a ver o crescimento das direitas e sobretudo da direita radical. Em Portugal o PCP descarta esse... Não, 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 mas nós não descartamos nenhuma, na verdade, não só não descartamos, aquilo que nos propomos é ser um dos polos fundamentais dessa convergência. E aquilo que afirmamos é, afirmamos duas, primeiro há uma questão que eu penso... Mas proposta à proposta há uma certa desresponsabilização. Não há, não há, pelo contrário, eu acho que assumimos ainda mais responsabilidades, porque lá temos de dar a cara pela proposta concreta que aprovamos e pela proposta concreta que viabilizamos. Acho que isso ainda é mais exigente desse... Mas não estar no governo desresponsabiliza de certa maneira. Mas agora, aqui para nós ninguém nos ouve nenhuma coisa. É possível considerar algum governo de esquerda sem o PCP. É possível considerar alguma política de esquerda em Portugal sem o PCP. Nem sem o PCP e muito menos contra o PCP. E portanto, eu percebo a dicotomia, mas essa dicotomia na realidade não se aplica. Porque nós aquilo que afirmamos é, nós somos, consideramos-nos polo de convergência e não há nenhuma convergência sem a nossa participação. Tudo o que houver de convergência em nossa participação não é concretizável, não é possível. Agora, a convergência não vale pela convergência. A convergência vale pelos conteúdos da convergência. E nós não, é como disse, não passamos cheques em branco, não passamos cheques em branco nem ficamos dependentes apenas da vontade dos outros. Ora, quando nós temos um processo de convergência, é preciso que se construa essa convergência. Não é subscrever em nome disto ou daquilo tudo e um par de botas. Desculpem a expressão.